Imagina que toda a humanidade ganhou superpoderes. Qual você gostaria de ter? Ser superforte, lançar raios laser de fogo pela mão, pelos olhos, poder voar, ficar invisível ou até poder ler a mente das outras pessoas. Sem dúvida, esse seria muito interessante. Imagina fazer uma prova e poder ler a mente do professor e saber as respostas? Ou então descobrir quando uma pessoa está sendo falsa com você ou não. É claro, à medida que a gente pensa isso de forma rápida, a gente acha que esse poder vai ser incrível. Mas existem coisas que não foram feitas para serem expostas. Imagina que ao ler a mente de alguém, você descobre a sua culpa, a sua vergonha, as suas dores, o seu pesar. Eu tenho certeza que isso não seria positivo. É claro que ter poder seria incrível, mas mais incrível ainda é saber que existem coisas que a gente não precisa ver, a gente não precisa saber. E podem ficar guardadas para nós, como das outras pessoas com elas também. E aí E aí